bom dia bem-vindo aqui a mais um vídeo né aqui para o nosso canal hoje eu vou fazer um filé é um peito de frango eu vou fazer ele a parmegiana fazer tô com ele aqui né vou cortar ele mas é uma parmegiana diferente saudável né para quem tiver de dieta um treininho poder tá comendo é saudável porque ele é assado ele não é frito eu não vou fritar ele vou compartilhar aqui no meu canal com vocês você que não é inscrito se inscreva aí vem para cá fazer parte aqui da minha família vou adorar ter vocês aqui tô dando uma limpada aqui neles né que sempre vem esses corinho aqui aí eu vou virar a câmera aqui vou mostrar vocês como que eu preparo meu é muito simples vai no forno fica uma delícia vamos embora lá se inscreve deixa um like vamos começar aqui eu vou cortar ele é simples de fazer rápido e aí e fica muito bom e cortar assim essa espessura assim não precisa ser muito fino né né a gente vai ter mais doido irei e aqui depois só tem lugar ah bom agora vamos temperar aqui né você aqui é alho, né? Vou pôr um pouquinho de sal. Vou lhe pegar o limão. Espremer o limãozinho aqui também. Uma bandinha só dá, porque é pouco. Vou usar aqui um pouquinho de páprica. Pimenta do reino. Pouquinho de mostarda. Agora vamos mexer na mão mesmo, pra ficar bem encopadinho aqui. Não tô fazendo muito, porque eu até piquei aquele tanto. Deu muito, aí eu tirei um pouco, porque é só pra duas pessoas. Eu não vou fazer muito, mas aí vocês podem estar fazendo a quantidade, né? Que interessar. Tá prontinho. Agora vou deixar aqui um pouquinho. Na hora que eu for que eu vou pôr no forno, eu mostro pra vocês. Bom, voltei aqui, né? Vamos de volta. Já passou um tempinho, porque tá meu frango, né? Temperadinho. Meu peito de frango, filé de frango. E aqui eu tenho farinha de rosca. Normal, hein? Aqui também eu tenho um tabuleiro, que eu untei ele com óleo. Tem umas manchinhas aqui, mas não é sujeira não. É queimado mesmo, tabuleiro velho. Agora nós vamos pegar o peito de frango, que está temperadinho. E vamos fazer assim, na farinha de rosca aqui. Vamos empanar ele. Aí ele vai no forno, assim. Depois vocês vai ver. Nossa, fica muito bom. Fica uma delícia. Faça aí na casa de vocês, depois deixa aqui nos comentários, se vocês gostou ou não. Não? Uma delícia. E a gente coloca no tabuleiro assim, ó. Normal, né? Vou fazer aqui mais uma aqui. Fazendo eles todos. Aí ele fica menos calórico, né? Porque ele não é frito, não vai fritar ele, pra depois negoçar. A gente já vai assar ele. E depois a gente coloca o moizinho. O moio é bem simples também. Dá uma empanadinha boa mesmo nele assim. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Vou colocar aqui no tabuleiro. Fazer todos aqui. Depois eu volto mostrar pra vocês. Não fica grande demais, só. empanar nisso aqui, né? Já volto. Bom, e pra vocês verem, ó. Ficou assim o frango. Bem empanadinho. Agora eu vou levar lá no forno. Levando aqui, no meu forninho. É no forneio elétrico. Aí, quando eu... Quando eu ver que ela assou, né? Vocês dão uma viradinha, porque geralmente em cima cora mais, né? Embaixo dá uma viradinha. Aí depois, quando eu voltar com o meu aqui, pra nós fazer... Colocar o molho, viu? Aí pra vocês verem. Tirei ele lá do forno agora. Vou pôr um pouquinho de molho aqui. Tá bem sequinho, né? Porque é peito de frango ainda empanado. Agora o molho vai amolecer ele um pouquinho. Ele não foi frito nem nada. Vamos adicionar aqui um molhinho. Agora vamos colocar uma mussarela. Vou... Tá até dividindo aqui. Eu não vou colocar muita, não. Ah, mussarela não é saudável. Depende da quantidade que você for comer, né? Agora for comer uma mussarela, uma barra inteira, não é saudável, não. Mas um pedacinho assim é normal. Agora eu vou levar no forno de novo. Levar aqui só pra dar um decretinho. Prontinho aqui, ó. E fica super macinho, ó. Tá vendo? Fica macinho. Porque o molho, né? Não é assim. Ficou uma delícia. Aí você faz um arrozinho branco. Pra acompanhar. E uma salada que eu fiz ali, tá ótimo. Esse é o nosso almoço.